Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei Uma divisão, 202 dividido por 5, quanto que dá? Gente, se vocês quiseram ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui Só se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações É isso aí galera, vamos lá! Nessa divisão, 202 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais 5 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais É bom, antes da gente começar, que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor Que neste caso é o 5 Vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do número 5 0 vezes 5 é 0 porque é nenhuma vez 5 1 vez 5 é igual a 5 2 vezes 5 é 5 mais 5, portanto, é igual a 10 3 vezes 5 é 5 a mais, portanto, 15 15 mais 5 é igual a 20 Então, 4 vezes 5 é 20 20 mais 5 é 25 Isso significa que 5 vezes 5 é igual a 25 Colocando mais 5, encontramos 30, que é o resultado de 6 vezes 5 Colocando mais 5, encontramos 35, que é o resultado de 7 vezes 5 8 vezes 5 é igual a 40, 9 vezes 5 é igual a 45 Agora que nós já recordamos a tabuada de multiplicar do número 5, podemos realizar a divisão com bastante tranquilidade Uma maneira muito legal de fazer essa divisão com cálculo mental seria observar o seguinte 202 é o mesmo que 200 mais 2 Professor, por que isso ajuda a gente a fazer a divisão com cálculo mental? Por causa do seguinte Como 202 é 200 mais 2 Então, para dividir 202 por 5 Basta dividir 200 por 5 E somar com o resultado de 2 dividido por 5 Por que isso é fácil, professor? Por causa do seguinte Por exemplo, 200 dividido por 5 Como 20 dividido por 5 é igual a 4 Como 20 dividido por 5 é igual a 4 Então, 200 dividido por 5 é igual a 40 200 dividido por 5 é igual a 40 Professor, e 2 dividido por 5? Imagine como se fosse 2 reais, por exemplo 2 reais é 200 centavos 200 dividido por 5 é igual a 40 Então, 40 centavos A gente pode representar assim 0,40 Professor, não entendi, foi nada Pense, se você dividir 2 reais igualmente entre 5 pessoas Cada pessoa receberá 40 centavos Se você quiser, faça a conta para conferir 5 vezes 40 centavos Dá ou não dá 2 reais? Eu falo 40 centavos Mas, na prática, isso aqui é o mesmo que 40 centésimos Na matemática, a gente fala assim Então, o resultado será 40 mais 0,40 Isso é o mesmo que 40,40 Mas a gente sabe que o zero ao final de um número decimal A gente não é obrigado a escrever Então, é 40,4 Então, o resultado é 40,4 Recapitulando Para dividir 202 por 5 Basta dividir 200 por 5 E somar com o resultado de 2 dividido por 5 200 dividido por 5 é 40 É fácil E 2 dividido por 5 é 0,40 Como se fosse 2 reais dividido para 5 pessoas Cada pessoa recebe 40 centavos Portanto, o resultado é 40 mais 0,40 Que é 40,40 E o zero ao final pode ser apagado Então, o resultado é 40,4 Professor, não gostei Professor, não consegui entender direito O senhor pode fazer usando o algoritmo tradicional? Claro que sim Vamos lá agora usando o algoritmo tradicional A gente começa olhando para o 2 Como o 2 é menor do que 5, ainda não dá? Pegamos mais um algarismo Forma-se 20 Com 20 já dá para começar Qual o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 20 sem passar? Olhe para a tabuada Perceba que o número é o 4 Professor, 4 vezes 5 é igual a 20, né? Exatamente Eu escrevo 4 no quociente Pode dar igual a 20 Só não pode passar 4 vezes 5 é 20 Eu escrevo bem aqui E realizo uma subtração 20 menos 20 é igual a 0 Depois de uma subtração Eu baixo o algarismo que vem em seguida Esse 2 aqui Fica 0,2 E eu faço a perguntinha Qual o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 2 sem passar? O 0 à esquerda pode ser ignorado, né? Qual o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 2 sem passar? Uma vez 5 dá 5 que passa Então, ficamos com 0 0 vezes 5 é igual a 0 Bom, eu escrevo 0 bem aqui 0 vezes 5 é igual a 0 Coloco aqui E faço uma subtração muito bobinha Porque 2 menos 0 ainda é 2 Eu estou tirando nada, né? Então fica 2 ainda Depois de uma subtração A gente baixa o algarismo que vem em seguida Professor, não tem mais algarismo visível para baixar O que isso significa? Isso significa que na divisão de 202 por 5 O quociente inteiro é 40 E o resto é 2 Agora, se você quiser continuar a divisão Você coloca a vírgula no quociente E baixa o 0 Baixando o 0, forma-se 20 Qual o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, já sei que 4 vezes 5 é igual a 20 Então, o número é o 4, né? Escrevo 4 bem aqui E como 4 vezes 5 é igual a 20 Escrevo 20 abaixo desse aqui E realizo uma subtração 20 menos 20 é igual a 0 Acabou Por que acabou? Não temos algarismos visíveis para baixar E não sobrou nada A gente pode até dizer que 202 dividido por 5 É 40,4 Vamos anotar o resultado 202 dividido por 5 A resposta é 40,4 Muito bem, a resposta está correta Se esse vídeo te ajudou Deixe um comentário com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver Se você já é fera em divisão Ou apenas quer continuar praticando Divida aí 404 dividido por 5 Quanto que dá? Será que dá para utilizar esse resultado aqui Para fazer essa divisão aqui Com cálculo mental Sem ter muito trabalho? Talvez você consiga Talvez não Se você precisar Faça essa divisão aqui Utilizando o algoritmo tradicional E compare o resultado que você encontrar Com esse resultado aqui Se você conseguir fazer Deixe um comentário com a sua resposta Eu vou gostar de ver A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau